Pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês que vêm sempre acompanhando o canal Bora Brasil Um abraço especial para todos vocês que estão seguindo a gente também lá no Instagram Arroba Francisco Bora Brasil, se você não está seguindo, corra lá e siga Inclusive a gente está fazendo lá um sorteio de uma escultura em 3D de um pitbull Vai lá e participa, está aqui na descrição desse vídeo, ok? Gente, eu vou estar falando com vocês sobre uma dica bem legal que o Rodrigo da Bandog, do site Bandog E mandou aqui para a gente, beleza? Que é sobre evitar que o cão pule o muro Pule o canil Pule um cercado Uma ideia show Que pode revolucionar até mesmo os projetos da galera que quer fazer um canil Quer fazer um local para estar colocando o seu animal Para ele não pular Gente, é incrível, gente É incrível É uma coisa simples Muito simples Que iria até mesmo evitar a morte do Maui Se eu tivesse pensado nisso há um tempo atrás Ok? Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês Para que vocês também Pensem um pouquinho em colocar no canil de vocês Caso não tenha esse detalhe a mais Um cano Cano PVC Certo? O que é interessante fazer, gente? Com um cano desse daqui Esse cano Se não for engano, eu acho que ele é de 40 Não sei isso certo Galera aí que entende mais Dessa questão de construção e tal É só comentar aí embaixo Eu acho que é de 40 mesmo E olha só, gente Que legal que tem escrito nesse cano Já vem impresso de fábrica Deus é fiel Olha só Entregue seu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Salmo 37.5 Vou colocar aqui Para vocês Olha só que interessante Da hora, né? Muito da hora Você já vira isso, Nicano? Olha só Bacana, né? Primeira vez que eu estou vendo isso em cã Então O que a gente vai estar fazendo com esse cano aqui Para impedir que o cão Pule o canil, gente? Simples A gente pode vir aqui Coloca aqui dentro Certo? Um vergalhão Para ele sair aqui do outro lado Certo? Você coloca o vergalhão aqui Contínuo Não é só um pedacinho aqui E um pedacinho aqui não Um vergalhão contínuo Aqui dentro E vai lá e fixa ele de um lado E fixa ele do outro lado do canil Se o seu canil for quadradinho Você vai colocar Em todas as bordas do canil Isso que coloca em cima Ok? O tijolo Quanto centímetro que tem o tijolo? 10 centímetros? Eu não sei diria Quanto centímetro que tem o tijolo Mas a gente pode medir Por exemplo o tijolo 10 centímetros Você não vai pegar o cano E colocar no meio do tijolo Um cano fino no caso Não vai pôr no meio Você vai colocar um pouco mais Na borda mesmo Para dentro do canil Por quê? Quando o cachorro pular Ele vai bater a pata no cano E o cano vai Ó O cano vai rodar Certo? Ele bate a pata E não vai ter apoio Porque o cano precisa ter apoio Para ele pular Mas o legal mesmo Um cano mais grosso Se você pegar um cano Esse que é de 100 Né? Se você pegar um cano desse aqui E colocar em cima Melhor é Porque aí fica praticamente A largura do tijolo Certo? Aí você vai lá Coloca um Uma madeira mais grossa Aqui dentro Né? Uma madeira roliça Aqui dentro E deixa lá Quando o cachorro pular Que ele bater a pata em cima Isso que roda Ele não tem firmeza Ele não tem apoio Em cima do muro Então Um cano fino Você coloca mais Para dentro Certo? E um cano mais grosso Você pode colocar no meio Porém Isso daqui Não pode encostar no tijolo Nem a parte de bastante fácil Fino ou grosso Ele não pode encostar no tijolo Porque ele vai girar Se ele encostar no tijolo Vai dar Vai dar mais dificuldade Para ele girar Entendeu? Então ele tem que ficar mais solto Por isso tem que colocar Uma madeira aqui Fixa de um lado e do outro De forma que isso aqui Gire em cima Se você chegar lá E passar a mão E ele girou Ótimo Se você chegar lá E passar a mão E ele está agarrando em alguma coisa Você vê Se é o cano Que está pegando no tijolo Se é alguma massa de reboco Que está pegando no cano Dá uma analisada primeiro Beleza? O correto Chegou Passou a mão Rodou Ótimo Aí você fala Ah mas aí Você vai ficar balançando E tal Não tem problema Agora ele não forma Para ficar bem mais filé Ainda Para o negócio ficar show É o seguinte Você pega o cano E coloca aqui dentro Um rolamento De um lado E do outro Pega o vergalhão Passa o vergalhão aqui dentro Certo? E sai aqui do outro lado Fixa de um lado E do outro Sem o cano Ficar pegando No tijolo Ou no reboco Ok? Aí você vai estar colocando Esse cano Bem mais para dentro O tijolo Vamos supor que eu tenho 10 centímetros Então você não vai colocar no meio do tijolo Você vai colocar aqui Na lateral Bem na onde que o cão Vai colocar a pata Olha só Olha lá O que que é dieta? Por que? Se você colocar muito no meio O que que acontece? Sobra um espaço aqui De um lado Na onde que o cachorro Vai colocar a pata Então querendo ou não Às vezes ele pode conseguir pular Ok? Você colocando mais para dentro Um pouco A hora que eu pular Que eu colocar a pata Ele vai pegar no cano A hora que eu botar a patinha no cano O cano corre para dentro Ou seja Tem o rolamento Ele vai ficar livre Você vai lá Adapta em cima do seu canil Nas bordas do seu canil todo E vai passar a mão Se você passar a mão E estiver rodando assim De boa Sem engarrar em nada Tá filé Tá show Tá pronto Agora se você tem outra dica Legal Baseada nisso Baseada Nesse projetinho do cano Comenta aí embaixo Porque cada vez mais Compartilhar informações Melhor é E um cano desse Com um rolamento E um vergalhão Salva vidas É Salva vidas Porque muitas vezes O cão pula o canil Para brigar com outro cão Né Muitas vezes Tem cachorro que Infelizmente salta o muro Então se você colocar Esse sistema no seu muro Vai evitar que seu cão Fique pulando o muro Ou então se você tem filhotes Né Você tá com tanto de filhotinho aí E o murinho é baixinho Né Então o vará coloca um caninho Desse na borda Que aí eles não vão conseguir Mais pular também Então quando Quando eles colocam A pata aqui em cima Né Põe a patinha lá em cima E vai subir O cano rola pra dentro E os cães não vão escapar Tanto faz filhote Ou tanto faz adulto Varia Da altura Que tá colocando isso daqui E também varia muito Da necessidade da pessoa Às vezes a pessoa não tem nem caninho Às vezes o problema realmente é o muro Às vezes o cachorro tá pulando o muro Às vezes tem um cercado de grade O cachorro escala Né A grade ou a tela Chega lá em cima Ele tem que apoiar em cima Pra pular Então querendo ou não Mesmo muro Mesmo tela Mesmo grade Ele vai Querer Apoiar em cima Pra tá Impulsionando o seu corpo Pra tá passando Aí nesse momento Que ele põe a pata aqui Ele cai pra dentro Então ele não consegue Então ele vai tentar Uma, duas, três vezes Ali ele vai ver que não vai dar Ele vai desistir Ele vai desistir Ele não vai querer mais pular Porque ele sabe que não vai Então ele vai desistir Ele vai tentar tantas vezes E vai deixar pra lá Então gente Espero que vocês tenham gostado Dessa dica Muito importante Ajuda bastante A prevenir cães A pular muro A saltar canil A filhote saltar do cercado Isso aqui vai ajudar Bastante mesmo E pode ser uma Revolução Aí nos projetos Dos canis Né Porque aqui infelizmente Tem muita gente Que faz um canilzinho E tem o problema Do cachorro sempre Ficar pulando O canil Tá aí Uma dica pra vocês Espero que vocês tenham gostado Gostou dessa dica Se inscreva no canal Deixa um like aí Ah, e a gente também tem outro canal Que é o Francisco Bora Brasil Vou estar deixando aqui do lado Pra vocês É só clicar E vai lá se inscrever E dá uma força Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança